Ei, filho de Deus! Já se inscreveu lá no canal de cortes pra você não perder as partes mais importantes, os cortes mais importantes de cada vídeo? Então, o link tá aqui na descrição, também no comentário fixado, pra você seguir o nosso canal de cortes, ok? Te aguardo por lá. Se não for assim, eu não quero. Mas eu te dei uma sugestão, sabendo que você não vai acatar. Ok? Por aqui já dá pra ver que você não vai acatar. Sagitário geralmente é um signo teimoso. Bênção, alma querida, alma bendita. E tá, vamos às previsões, Sagitário. Previsões pra você agora, com a graça e misericórdia de Deus. Olha só aqui, Lenormand na minha mão e tarô aqui do meu lado, para fazer as previsões sobre todas as áreas da sua vida referentes ao mês de março. Quer saber o que vai acontecer com você? Então fica aqui comigo que eu vou te contar, ok? Vamos lá então, ó. Eu vou embaralhar aqui pra você. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Glória, salto e poderoso é o nosso Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá? Vou passar primeiro a sua frase, hein? Sua frase é a seguinte, glória a Deus, escreva assim ó, Deus renova tudo, amém? Deus renova, Deus torna novo, e é tornar novo no sentido de, pense por exemplo, como um carro que tá velho e Deus transforma ele em novo pra você, ou seja, que Deus transforme a sua vida em uma nova vida, uma vida melhorada, amém? Então escreva aí nos comentários, arrebenta de dar likes, que os signos que mais dão likes têm suas previsões postadas com mais rapidez, e vamos às previsões. Para evitar certos medos, tá? Caso você tenha traumas, fobias, ah, eu tenho fobia de viajar de avião, eu tenho fobia de locais altos, eu tenho alguma coisa nesse sentido, também preste mais atenção e evite mais situações do tipo pra não despertar mais e acentuar mais esse tipo de coisa. Mas aqui basicamente é mais receios, medos, eles podem ser fobias, ou podem ser questões mais psicológicas, medo de não ganhar dinheiro, medo de não conseguir tal trabalho, passar em tal faculdade, isso e aquilo. Só pede um pouco de atenção o seu psicológico, tá? Porque aqui traz essa energia pra você, mas enfim. Eu vejo, olha só, eu senti de passar a tua frase de que Deus torna, Deus renova a sua vida, né? E aqui saiu o quê? Saiu a carta da cegonha, que é a carta do novo, é a carta da novidade, aqui diz que você anseia por uma nova vida, só que você percebe que essa nova vida que você quer ter, seja uma nova vida no amor, seja uma nova vida no trabalho, seja uma nova vida na família, ou às vezes até uma nova vida no geral, diz que isso vem com um pouco de lentidão pra você ainda, né? Você ainda percebe que essa renovação que você quer, ela ainda vem, vamos dizer assim, a cavalo, né? Ou seja, geralmente a gente fala vem a cavalo no sentido de vem rápido, mas o cavalo em relação ao carro, ele é mais lento, né? Então eu quis dizer nesse sentido. Mas enfim, vamos lá. Ó, se você tem questão judicial, muito cuidado, carta dos ratos, ratos fala de gente querendo se aproveitar de você. O rato ele rouba, o rato ele tira do outro, ele pega o que é do outro, então aqui muito cuidado com questão judicial, porque aqui a energia principal, recomendo que você veja seus outros signos, veja quais os signos que estão mais fortes, que mais condizem com a tua energia, com o teu momento, que esses são os signos que mais têm a ver realmente com a sua energia no momento. Mas por este signo, aqui fala de muito cuidado pra que ninguém te dê um golpe dentro do processo judicial, sabe? Inventa alguma coisa, eu conheço uma amiga que o moço disse, olha assina, assina esse papel que eu te prometo que eu vou, depois de recompensar, mas assina pra dar a causa a meu favor. Aí ela assinou e o moço, ó, sumiu. Sumiu como água que evapora. E não fez o que disse que faria, então enfim. Presta atenção nesse tipo de coisa. Tá muito... eu não recomendo fechar acordo judicial neste mês. Pensa com muita calma, porque na grande maioria dos casos aqui vai ser feita alguma proposta que é desfavorável, mesmo que às vezes possa aparentar que é favorável, mas pode ter algo ali por debaixo dos panos, então presta atenção, tá? Momento bom pra você despertar a sua intuição. Carta da criança, ela fala da pureza. Nós dizemos que a criança espiritualmente, geralmente, ela é mais sensível, né? E aqui diz que você passará por uma fase em que a sua sensibilidade espiritual é como a de uma criança, é mais sensível. Então dê atenção à sua espiritualidade, ok? Se você fizer alguma coisa espiritualmente, caso você queira ou esteja já no processo de fazer algo para cuidar da sua espiritualidade, diz aqui que está dando muito certo, ainda mais para abrir sua sensibilidade, né? Mas vamos lá. Vida amorosa. A carta da árvore, gosto da carta da árvore, porque é uma carta que fala que você tem chances de construir coisas grandes. A árvore demora para crescer, mas quando ela cresce, tem árvore que vive mais que humano. Tem árvore que vive mais ou menos ali 2 mil anos. Então, olha só o que que é um humano que vive por volta de 100 anos, né? Comparado a uma árvore que vive 2 mil anos. Então, pense nisso. Dá trabalho, dá trabalho, mas também o resultado é grande, ok? Mas eu vou explicar melhor a vida amorosa daqui a pouco para você. Então, diz que a pessoa amada, você precisa ter mais diálogo. A carta dos pássaros pede que você tenha mais diálogo com a pessoa amada, mas eu vou explicar o porquê. Isso se você tem pessoa amada, tá? Isso se você tem pessoa amada. Mas vamos lá. Você que trabalha, ó, a carta do urso. Urso não é uma carta ruim, não. Fala assim que é um período de sucesso desde que você saiba se organizar, porque o urso, ele também representa a organização, ok? Mas eu só não vou aprofundar mais, porque daqui a pouco eu vou falar muito mais sobre trabalho. Vida amorosa, a carta do cão. Então, diz assim que você quer acreditar, vamos dizer assim, no amor, com essa carta do cão aqui, né? Você quer acreditar em uma companhia, que uma companhia vai te ser boa. Porém, aqui fala assim que você acredita com um olho no peixe e outro no gato. Ou seja, com desconfianças. Mas eu vou explicar isso pra você daqui a pouco, tá? Mas vamos lá. Ó, vida amorosa de novo. Carta dos lírios. O lírio, ele tem um aspecto muito bom. Mas ele também tem certos detalhezinhos. E é que ele fala, sabe quando você tem a sensação que não, que você chegou num ponto limite? Porque a carta do lírio, ela pode falar de algo que já está por completo, sabe? Mas é um completo que às vezes te enjoa. É como se você chegou a um ponto que você planejou, mas que você gostaria ainda de muito mais. De construir muito mais. Mas pode ser que essa mensagem que eu acabei de falar não faça muito sentido pra você. Mas é porque eu ainda tenho mais pra falar aqui. E até o final do vídeo você vai entender melhor essa mensagem, tá? Mas eu não vou me demorar muito nela, porque senão só vai te confundir. Mas vamos lá. Se você tem interesse em novo emprego, carta do livro. O livro pede que você se atualize em termos de conhecimento. Esse conhecimento pode ser no sentido de novos cursos ou no sentido de você ampliar as informações que você tem para as vagas. Sobre as vagas, melhor dizendo, né? Ou seja, procurar em locais diferenciados. Mas daqui a pouco eu vou explicar um pouco melhor pra você. Olha lá. Você se esforça pra mudar um pouco a sua cabeça. Mas eu não vou explicar muito isso, porque eu não vejo como muito necessário, né? É como se fosse assim. Ah, eu quero mudar a minha forma de pensar. Eu não acho que eu penso de um jeito muito correto. Às vezes eu penso de um jeito muito negativo. Ou eu fico pensando muito em alguém ou em uma situação. E eu quero mudar isso. Então eu vejo você nessa vibe. Diz assim que desejos do passado retornam pra você. E principalmente a carta do jardim. A vontade de se tornar uma pessoa mais livre. De poder viver a vida com mais liberdade. Que é o que a carta do jardim, dentre outras coisas, fala. Mas eu falarei mais coisas aqui pra você ainda. Então pera lá. Eu já vou pegar o tarô e deixar o tarô aqui. Pra falar muito mais coisas pra você. Mas antes eu tenho que dar ainda mais uns toquezinhos aqui. Então pera lá. Família. Não estranhe se você sentir que certas coisas na família não andam. Parece que você não consegue evoluir o relacionamento seu com alguém. Aqui traz muita energia de mulher. Uma mulher que às vezes você tenta se aproximar. Ou tenta que as coisas deem mais certo com essa pessoa. Mas parece que tá sempre no zero. Ou seja, não evolui. Mas aqui diz que é porque essa pessoa não está muito bem. Então não adianta você querer insistir. Tá? Pede essa atenção pra você. Tem uma pessoa da família. E aqui traz energia de mulher também. Porque essa pessoa ela quer mudar você. E você tem que tomar cuidado com o que você fala pra essa pessoa. Aqui diz que se você ficar dando muita liberdade. Ela vai se sentir na condição. Na posição. De te dizer coisas que você não deve fazer. Mas aqui é te dizer de uma forma que te incomoda. Talvez ela fale de um jeito grosso. Ou talvez ela fale querendo fazer ameaças. Ou de alguma outra forma que você considera que seja indelicada. Então aqui pede só essa atenção pra você. Qual que é o grande segredo, o grande conselho? Não dá muita liberdade. Não permita. Não diga muito sobre a sua vida. Porque assim essa pessoa não vai nem ter onde colocar o dedo na tua vida. Entendeu? Mas enfim. Mas tem essa energia aqui pra você. Sim, senhor. Sim, senhora. Filho. Olha. Seu filho estará mais carinhoso. Mais afetuoso com você. Porém, tomar cuidado. Porque aqui fala que é por interesse. É alguma coisa que esse filho quer. Ou que essa filha quer. E ela... Essa pessoa vai querer. Essa pessoa... É que eu digo esse filho ou essa filha. Vai querer te agradar. Mas com alguma segunda intenção com você. Então presta atenção. Presta atenção. Pra você não se iludir. Ou não achar que é uma coisa. Quando na realidade é outra. Só ter essa atenção. Sua saúde. Vejo... Você terá desconfortos no teu corpo. Sejam eles quais forem. Alguns aqui dor de cabeça. Mas aqui marca principalmente dores. A grande maioria dores na coluna. Dor na coluna. Ou dor de certas posições. A grande maioria. Mas a grande maioria aqui é dor. E alguns aqui chegam até... A ponto... Ao ponto, né? De não... De não conseguir... Vamos dizer assim... Se mover alguns. Por exemplo... Ai, tô com dor na perna. Não consigo nem andar direito. Por conta da dor na perna. Não são todos. Mas uma parcela pequena está assim. Mas a grande maioria das pessoas deste signo de Sagitário. A situação é a seguinte. Você tem dores no seu corpo. Aqui pede um pouco pra você olhar melhor. A sua alimentação. Ok? Sua alimentação. Porque diz assim que provavelmente falta nutrientes pra você. Ou às vezes alguma alimentação que não está te fazendo bem. Tem alimentos, por exemplo, que eles inflamam mais o corpo. Eles deixam o corpo mais suscetível a certas dores. Enfim. Não facilitam, às vezes, a cicatrização de um ferimento. Ou a cura de um... Da perna de uma dor. E alguma coisa assim. Então, reveja um pouco mais a sua alimentação. Porque aqui fala de desconfortos físicos. Que por meio da alimentação você conseguirá... Sentir que você encaminha pra um lado positivo. Traz essa energia pra você. Aqui tem coisa sobre amor. Acho que eu vou falar daqui a pouquinho. Bom. Eu vou agora às áreas principais, tá? Não tem muito, muito mais o que te dizer. Aqui. Porque, na verdade, a sua leitura... Ela está mais focada em cima das áreas principais. Então, não tem muito mais o que te dizer. Mas vamos lá. Mas, ó... De modo geral, bom momento também pra você... Caso você queira conhecer pessoas novas, tá? E principalmente conhecer pessoas novas que te deem valor. Pessoas que reconheçam... Que reconhecem... Reconhecerão... Melhor dizendo. O seu brilho, as suas qualidades... Sabe, vão... Aqui traz muita facilidade de desenvolver amizades que são compatíveis com você. Sabe aquelas amizades que valorizam o que você faz, que gostam do que você gosta. E aí fica mais fácil de um gostar mais do outro, de um admirar mais o outro. E a amizade desenvolve até com mais naturalidade. Se você quiser se abrir pra amizades, conhecer pessoas novas, ótima fase pra encontrar gente que troca figurinha com você. Que torce pelo mesmo time, o que é da mesma igreja. Eu tô falando nesse sentido... Eu tô falando no sentido... Vamos dizer assim... Figurado, entendeu? Não é que vai ser da mesma igreja. Eu tô falando gente que tem o mesmo pensamento, que gosta das mesmas coisas. É nesse sentido que eu quis dizer. Mas enfim... Vamos às áreas principais para você, Sagitário? Então vamos lá. Ó... Peguei o tarô aqui na mão. E vamos às previsões pra você. Então, Sagitário... Quero só te dar um lembrete. Já pegou sua consulta gratuita? Pois é, você pode pegar sua consulta gratuita. O link... Ops... O link tá aqui na descrição. Primeiro link que aparece. Então você clica aí, vai abrir uma página com todas as explicações. E lá já vai ter um botão pra você dar início ao passo a passo pra se consultar. Muito fácil. Inclusive, é tanta gente que vem se consultar que eu tive que dobrar a quantidade de pessoas que atendem lá. Então, se às vezes... Ai, já, eu já fui lá alguma vez. E não consegui ser atendido porque todo mundo já tava atendendo. Estava acontecendo isso com certa frequência. Até um tempo atrás. Mas agora eu dobrei o pessoal. Agora parece que a coisa está mais fluida. Não é? Mas qualquer coisa também, se super... Se continuar superlotando, eu coloco mais pessoas lá. Mais tarólogos, cartomantes. Mas enfim. Primeiro link aqui na descrição. Vai pra lá. Agora, deixa eu te contar mais coisas. Quero falar sobre dinheiro, Sagitário. Dinheiro para você, que é de Sagitário. Tá. Tá. Já, já... Vi aqui o que precisava bem. Sobre dinheiro. Não é um tempo ruim, porém... É um tempo em que as coisas se desenvolvem com certa lentidão. Tá? Diz assim que você ainda tem que ter paciência e você tem que ter atitude. Atitude boa, construtiva. Para trazer cada vez mais estabilidade para as suas finanças. Giato, que atitude positiva é essa? Aqui tudo indica que, pra grande maioria, é o caso de você saber poupar. Você saber correr atrás da vida financeira. Coisas bem básicas, entendeu? Porque aqui fala que você tem uma energia boa para ser uma pessoa no futuro de muito sucesso financeiro. Não digo que você vai ser um milionário, um bilionário, porque isso é pra poucos. Mas eu falo no sentido de você conseguir uma boa estabilidade financeira. E que você vai perceber. Se já não percebeu, vai perceber que você tem essa capacidade. Porque dá a sensação que você, se não encontrou, vai encontrar o caminho das pedras, né? Ou seja, vai encontrar uma forma de se organizar. E de sentir que fazendo aquilo, adotando aquela prática, você vai conseguir evoluir na tua vida financeira. Então isso é bom. Isso é muito bom pra você. Outra coisa que eu tenho a te dizer. Você vai sonhar muito. Aqui fala assim que você estará uma pessoa muito sonhadora. Pensando em muitas coisas a nível financeiro. Mas esses sonhos todos, eles são também porque você se vê com possibilidades. Porque uma vez eu assisti um vídeo tão triste, aqui mesmo no YouTube, de uma mulher que ela falava assim que ela queria morrer porque ela não tinha mais nada na vida. A vida dela era só trabalhar. Ela trabalhava na Roça, eu lembro. Como se fosse hoje assistindo aquele vídeo, né? Então, ou seja, tem pessoas que elas passam por uma situação tão ruim na vida que elas julgam que dali, melhor que aquilo, elas não vão ter. Entendeu? E eu digo isso porque você é o inverso. Você está naquela fase que você sente, eu posso conquistar, eu posso evoluir, eu posso avançar. Eu encontrei a forma de me organizar financeiramente, de conseguir pôr as coisas em ordem pra no futuro eu realizar coisas que eu sonho, coisas que eu desejo. Entendeu? Então, isso é muito bom, traz a cerveja muito positiva pra você. Embora, diga que seja, diga que é, será muito mais uma fase de organização do que propriamente a fase da vitória em assunto financeiro. Mas, organização, poder organizar a vida financeira, não deixa de ser uma vitória. Então, vamos aqui bater palmas e considerar que é uma vitória sim, ok? Só que os sonhos ainda, às vezes, ah, é a casa própria, é um carro, a empresa que eu quero abrir, a faculdade do meu filho que eu quero dar de presente pra ele. Enfim, esses sonhos maiores ainda você está construindo o caminho para atingir eles. É isso que eu quero dizer, mas enfim. Deixa eu tirar o conselho aqui pra você. Mas não deixa de ser uma energia boa, porque você vai sentir que você sabe o caminho, né? O que você tem que fazer pra melhorar e organizar mais a sua vida financeira. Então, isso já é muito positivo. Porque a maioria do povo nem sabe o que fazer pra que canto correr pra ganhar um pouquinho mais, na verdade. Então, enfim. Ó, carta quatro de copas. E carta as de copas. Duas cartas do naipe de copas, hein? Jesus. E o naipe de copas é o naipe dos sentimentos. São as cartas que falam muito dos sentimentos, né? Dos sentimentos, dos gostos, daquilo que traz satisfação. A carta quatro de copas, ela diz que você tem que acalmar um pouco as suas vontades, os seus gostos, o seu querer, vamos assim dizer. Mas é mais no sentido de que você ainda está em uma fase na tua vida financeira, que não é a fase de ter a vitória, de atingir o objetivo que você quer. Você está na fase de construir o caminho, de se direcionar. Então, é isso que aqui quer dizer. Tanto que depois aqui sai a carta do as de copas. O as de copas é o início. É o novo. É uma nova fase, uma nova etapa de se direcionar para o que você gosta financeiramente, né? Ou seja, é você tendo a oportunidade no mês de março de direcionar o seu dinheiro para o que você verdadeiramente quer. Ai, quero guardar dinheiro. Ai, quero dar esse dinheiro pra alguém. Ai, quero fazer alguma coisa com esse dinheiro. Ou seja, lá qual for o seu sonho. Ai, quero dar o dinheiro pro meu esposo, porque ele vai guardar pra gente, então, no futuro, comprar o carro. Apesar que eu não recomendo, viu? Guarde você. A história de deixar o dinheiro na mão do outro, olha, só se for realmente de confiança. Mas, enfim. Mas, é basicamente este o conselho. Agora eu vou para a vida profissional. Você que não trabalha e quer trabalho. E você que já trabalha e quer trabalho também. Vamos lá. Deixe-me ver aqui. Ah, lembra que eu falei? Saiu a carta até do livro que eu te mostrei. Então, e como eu disse, eu complemento, vou complementar ainda um pouco mais aqui a mensagem, mas aqui pede pra você se atualizar em termos de conhecimento. E aqui, mas aqui, na verdade, na grande maioria dos casos é buscar mais informações de vagas. Na grande maioria. E mesmo assim, nos casos que exija, exigirá alguma formação, muitos aqui vão ter a situação de uma formação curta. Eu não vejo, na grande maioria dos casos, não vai se fosse uma faculdade. Às vezes é um cursinho de alguma coisinha que você tem que aprender. Ah, eu vou fazer um cursinho de como tosar animais para ser contratado dentro daquele pet shop. Então, enfim, estou citando um exemplo. Não necessariamente é um curso longo, alguma coisa assim. Mas, enfim. Mas aqui pede, atualize o seu modo de obter informações sobre vagas. Tem grupos em redes sociais de empregos da região, empregos de tal cidade. Entendeu? No próprio Google, você taca aí vagas de empregos. Às vezes, se você tem alguma profissão, alguma área, você coloca a profissão vagas de empregos para enfermeira, vagas de empregos para administração. E tem vários sites que você faz cadastro que eles te mostram vagas disponíveis. Estou te dando alguns exemplos, entrando em grupos de redes sociais, procurar outras informações. Tem cidades que tem postos, que tem locais. Aqui na minha cidade tem a prefeitura que você vai lá e eles te falam algumas vagas disponíveis. Enfim, busque mais informação porque essa é a chave para você. Aqui fala de vaga, só que fala de vaga que você precisa ter mais informação. Aí é o que eu falei, ou essa informação é um curso, ou essa informação é a própria informação da vaga. Entendeu? Mas aqui está dando muita energia para mim nesse sentido. Outra coisa, vamos lá. Não seja uma pessoa muito seletiva. Na verdade, eu dou o conselho, mas aqui já fala. Não é aquele mês que sabe, eu vou selecionar muito as vagas, eu vou escolher muito. Ai, surgiram três vagas. Candidate-se para as três vagas. Não vai selecionar e surgiram três vagas. Ai, mas vamos me candidatar para essa daqui. Não, toma cuidado. Jogue, atire para todos os lados. Entendeu? Taque aí o seu currículo para todo canto, para toda empresa. Porque aqui diz que você não terá muita oportunidade de escolha. E se você tentar escolher, você vai perder oportunidades. É isso que traz aqui para mim. Tá? Mas eu vou tirar o conselho para você. Vamos lá. Carta três de espadas. Perfeita essa carta. Já vou te explicar o porquê. E carta complementar, dez de espadas. Dez de espadas é a carta da vitória, mas é a vitória com um pouco de dificuldade. Por quê? Porque eu falei que você precisa se atualizar. Então, do jeito que está, não pode ficar. Você precisa fazer um esforço para ir além. Que foi o que eu já disse ali para você. O que é esse três de espadas? É a carta da desilusão. É a carta da decepção. Jato, como assim eu tenho que me decepcionar? É no sentido assim de que você não pode se iludir. No sentido de querer selecionar vagas. No sentido de querer colocar condições. Seja para entrevista, seja para escolher um emprego, seja para escolher alguma outra coisa. Não é hora de pôr limites. Não é hora de pôr condições. Não é hora de fazer exigências. Essa carta aqui diz que você precisa quebrar, romper com essa ilusão. Entendeu? Dentro do contexto aqui da leitura. Mas enfim, basicamente é esta a previsão para você. Guarda, anote, anote. Para você fazer bom uso dela. Ok? E agora eu vou a você que já trabalha. Eu falei um pouquinho já para você que já trabalha. No sentido de... Eu falei assim, vou até recapitular para você. Tem uma energia boa no trabalho, porém você tem que saber administrar. E mostrei até a carta do urso. Porque o urso ele representa dentro do baralho a administração. Como você gerencia seus recursos. Não é? A que traz essa situação para você. Mas vamos lá. Então, basicamente eu vejo uma energia muito positiva para você no trabalho. Você só tem que ser uma pessoa organizada. Não peque pela falta de organização. Não que você não vai ser uma pessoa organizada. Não que você vai pecar pela organização. Pela falta de organização. Mas é só uma dica para que você deixe tudo nos trilhos e aproveite o melhor possível. Tá? Até porque, vou te dizer uma coisa. Diz assim que você vai passar por uma fase em que as coisas vão ser mais fáceis do que de costume. E se você não aproveitar, depois você vai sentir a dor por isso. Ok? Você vai sentir que... Oh meu Deus, agora que eu estou vendo que eu estou com a bola desarrumada. Você vai sentir... Eu vou citar um exemplo para você. Aí, vamos supor, eu sou um vendedor de carrinho de lanches. Aí, eu tenho a sorte de que neste mês tem um movimento extra. Por algum motivo, as pessoas estão passando mais lá. Então, é só eu ter a organização de deixar meu carrinho lá. De ter de cumprir com os horários certinhos lá. Que aí, eu vou vender bem. Entendeu? Mas é um fator de sorte. Por algum motivo, naquele mês, as pessoas estão passando mais por aquela rua, por aquela esquina. Então, não deixe de aproveitar. Porque o que eu quero dizer com sorte? Vai passar. Talvez no próximo mês. Talvez no próximo bimestre. Talvez no próximo trimestre. Não posso garantir porque aqui eu só estou fazendo a previsão do mês. Mas vai passar. Se você não souber aproveitar a onda agora, depois você vai sentir o prejuízo de não ter aproveitado. Ok? Outra coisa que eu quero dizer. Ótimo momento para a fidelização de pessoas. Mas ótimo. Aqui diz que você tem muita facilidade de conquistar pessoas pelo coração. Sabe? De cativar pessoas. Muito bom aqui para quem trabalha com vendas ou se você trabalha com alguma coisa que é muito motivacional. Ah, eu sou o diretor do RH, tenho que motivar a minha equipe. Ah, eu sou o presidente da empresa, tenho que motivar os diretores. O que quer que seja, sou o vendedor, tenho que motivar os clientes para que eles comprem. Para que eles sintam que eles são capazes de fazer alguma coisa, de terem alguma atitude. Enfim. Então aqui traz essa energia para você. Bom momento nesse sentido. Não vejo energia ruim para trabalho. A única coisa é que aqui pede muito para você, duas vezes. Saiba aproveitar esse momento bom. Porque ele vai passar. Não estou dizendo que vai passar no sentido de que vai vir uma fase muito ruim. Não é isso. Nem que sim, nem que não. Mas estou dizendo que é uma fase de sorte a mais. Se você deixar passar, depois não vai ter esse brilho todo que tem agora. Entendeu? No mês de março para você. Deixa eu tirar o conselho aqui. Ó, carta do nove de ouros. Ótimo. Já vou explicar para você o significado. E carta da rainha de copas. Ótima carta também para você. Duas mulheres, hein? Porque não é rainha de ouros. Eu acho que eu não falei rainha de ouros, né? Mas é nove de ouros. Porque são duas mulheres aqui desenhadas na carta. Mas enfim. A mulher, dentro do baralho, ela representa muito o cuidar, né? Geralmente quem cuida do filho é a mãe. Quem cuida das pessoas, o cuidar no sentido de preparar a comida. Ou de fazer um chazinho quando está doente. Geralmente a mulher é mais prestativa a isso. Não que o homem não faça e não tenha que fazer. Mas geralmente a mulher faz mais. E aqui dentro do baralho representa muito isso. Que é no sentido de cuide. Cuide do que você tem. Cuide do que a vida te trouxe. Essas duas cartas, elas têm esse significado também. De você cuidar. Ou seja, aproveitar as chances que a vida te dá. Aproveitar a sorte que a vida te traz. Entendeu? Cuide daquilo que é teu. Aquilo que Deus te deu. A sorte que Deus trouxe para a tua vida. Amém? A carta da Rainha de Copas também é uma carta de sonhos. De satisfação. Então, ou seja, é tempo de você realizar sonhos. É tempo de você ter satisfação com aquilo que você faz. Por conta de sentir que a coisa anda. Sabe? Que o progresso profissional, seja lá o que você faz. Ai, jato, eu sou um trabalho em fábrica. Então, é você lá conseguindo ser uma pessoa produtiva. Provavelmente mais produtiva do que o normal. Porque alguma coisa vai estar acima do normal. Mas acima no sentido positivo. Tá? Às vezes, ai, nossa fábrica tem mais pedidos. Então, a gente vai trabalhar mais. Vai ter hora extra. Vai ter isso. Vai ter aquilo. Estou citando exemplos para você. Mas, enfim. Basicamente, estas são as previsões. Que Deus te abençoe. Ó, diz que você corre... Eu só tenho mais uma mensagenzinha. Diz que você corre atrás de uma empresa. Aqui pode ser que seja trabalho. No sentido de, ai, corram atrás de uma empresa parceira. Ou alguma coisa assim. Se for nesse sentido, está marcando bom sucesso. Tá? Se for no sentido de abrir empresa. Também está marcando sucesso para quem quiser abrir empresa. Aqui só não fala de sucesso necessariamente para quem quer novo emprego. Porque aí essa mensagem já não entra para novo emprego. A mensagem que entra para quem quer novo emprego é a que eu já falei agora há pouco. Tá? Mas, enfim. Estas são as previsões para você. Que Deus te abençoe, Sagitário. E agora eu vou ao amor. Finalmente ao amor, hein? Hum, o que que tem para você? Será que tem cafezinho com leite? Será que tem bolinho com cereja para você? Aqui no amor? Pois é. Eu vou ver aqui para você. Então, vamos lá. Primeiro eu vou falar no sentido geral. Depois eu vou separar por quem se relaciona. Para quem não se relaciona. Triângulo amoroso. Ex, reconciliação. Coisas assim. Mas vamos lá. Vamos ver se vai ser cafezinho com leite. Se vai ser gostosinho, gostosinho. Ok? Então, vamos lá. Mas vamos lá. Vida amorosa para você. Então, vamos lá. Você quer amar. Você quer amar. Você tem essa coisa de você querer se conectar a alguém. Ao mesmo tempo que você desconfia. Um olho. Lembra o que eu falei? Um olho no peixe, outro no gato. Você tem dificuldade de confiar. Você tem dificuldade. Você quer se entregar. Mas você tem dificuldade de confiar. Tá? Mas o lado bom é que pelo menos você está uma pessoa disposta a arriscar. Por mais que ainda tenha um pouco essa desconfiança. Está disposta a arriscar. Tá? Você desconfia assim. Ai, será que o outro vai se esforçar? Como eu me esforço? Será que o outro vai ter empenho para fazer dar certo? Como eu sei que farei, que vou me empenhar? Você tem muito isso na cabeça. Traz muito essa energia para você. Enfim. Tem essa energia. Essa vontade de se relacionar. Essa vontade de pensar. Você pensa a vida a dois. Interessante isso. Porque, assim, você quer alguém para compartilhar a vida. Sabe? Uma pessoa para algo sério. Para sentir que há uma conexão. Uma conexão profunda. A que traz essa energia. Ok? A grande maioria das pessoas do signo de Sagitário está conectada com a situação de se preparar para algo sério. Se você já tem algo sério. é fortalecer o que você tem de sério para que fique mais sério ainda. Se você não tem algo sério, é esse direcionamento para querer algo sério. Então, tem essa energia para você. Mas vamos lá. Vamos lá que tem mais coisas a te dizer. Tenho mais coisas a te dizer. Enfim. No geral, é isso. Você só tem uma coisa aqui que você acredita que você já investiu muito na vida amorosa e você tem medo. Sabe o que é que você tem medo? Porque você acha que você já viveu de tudo. E que você acha que é difícil você se surpreender no amor. Sabe como se você sente que você já viveu como que eu posso dizer? Você sente que você já explorou o que tinha para explorar? Isso principalmente quem é mais velho. Se você é uma pessoa de Sagitário que você é mais velha, tem mais idade. Se você é uma pessoa de Sagitário mais jovem, o que você acredita é que na verdade você acredita que você você tem que tomar cuidado para você não taxar a vida amorosa como uma coisa muito igual. Ai, todos os homens são assim. Ou ai, a vida amorosa é de tal jeito. E é isso. É como se você quisesse a vida amorosa, mas ao mesmo tempo você acha que você já explorou. Sabe como se você acha que a vida amorosa amorosa não tem mais nenhuma novidade para você, que você já já entende o que é a vida amorosa e que não não existe muito mais esse fator surpresa. Entendeu? É isso que me dá a sensação aqui para você. Mas esse fator surpresa é no sentido de ah, eu acredito vou falar como se fosse você. Eu acredito que a vida amorosa é assim. esse quadradinho aqui. Sabe como se você já colocou na cabeça que a vida amorosa é X? Não tem problema isso. Mas, o que acontece? Isso te limita um pouco a você se permitir viver outras formas de vida amorosa. Porque aqui diz que você já se acostumou com o padrão de vida amorosa. Então, por exemplo, ai, meu padrão é a gente ter um relacionamento e morar juntos. mas nem sempre. Tem gente que se relaciona cada um na sua casa. Tem gente que se relaciona de alguma outra forma vamos dizer assim de uma forma mais livre. Não que seja o seu caso. Ou sem tantas cobranças ou sem você ter que preencher um papel específico dentro da vida amorosa. ah, eu sou mulher então eu tenho que limpar a casa ficar em casa esperar meu meu esposo chegar. Tô citando exemplo não que seja o seu caso. Não acredito porque geralmente o sagitário é muito independente gosta de ter seu próprio trabalho e não ficar dependendo do outro dos outros. Mas eu tô só citando um exemplo de padrão. Porque aqui dá a sensação que você colocou na cabeça que a vida amorosa tem que ser naquele formatinho. Entendeu? daquela caixinha daquele jeitinho. E isso te limita a viver coisas um pouco diferentes. É isso que pede aqui pra você. Tá? De você só se abrir um pouco para as outras possibilidades. De não achar que você que a relação tem que ser 100% de tal jeito. Entendeu? Mas enfim. Mas isso é uma sugestão que eu te dou que na verdade eu nem acredito que você vai seguir. Eu acredito que você já tem muito na tua cabeça. Ai, relacionamento tem que ser assim. Se não for assim eu não quero. Mas eu te dei uma sugestão. Sabendo que você não vai acatar. Ok? Por aqui já dá pra ver que você não vai acatar. Sagitário geralmente é um signo teimoso. mas vamos lá. Ó repartindo aqui pra você a vida amorosa. Primeiro você que não se relaciona. De ato o que que está mais favorável? O relacionamento novo ou antigo? Ou seja uma nova pessoa ou uma pessoa que eu já conheço? Aqui tem uma energia muito boa pra novas pessoas. eu falei no plural mas entenda nova pessoa. Aqui traz uma energia pra nova pessoa. Se você for viajar tem alguns que vão conhecer alguém em uma viagem. Então se você for viajar fique uma pessoa esperta porque muito provavelmente você vai dar de cara aí com alguém interessante pra você. Tá? Mas vamos lá. Tem mais energia pra gente nova do que pra gente do passado. porém contudo no entanto todavia veja seus outros signos porque você não tem um signo só. Você tem que ver os signos que mais estão batendo com a tua vida que mais tem energia igual ou próxima aquilo que você vive justamente pra você entender quais os signos que realmente estão mais fortes na tua vida que tem mais a ver com o teu momento. Ok? Mas vamos lá. Agora, ó você quer casar muitos aqui querem casar ou querem construir uma coisa séria longa um compromisso você tá muito com a cabeça em compromisso e por isso também que eu falei cuidado com o padrão que você cria porque essa cabeça soa muito de compromisso 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 não necessariamente é o melhor pra você ainda mais nesta fase você que ainda não tem alguém mas você tem essa cabeça de compromisso de querer um compromisso muitos aqui querem alguém pra casar pra morar junto pra construir realmente um lar uma família se você já é uma pessoa mais velha que já tem uma família então no seu sentido é mais o sentido de ter alguém que te faça companhia agora se você é uma pessoa mais jovem que ainda não tem família formada não teve filho nem nada aí sim é mais forte nesse sentido de casar ter filhos e coisas assim mas muito nessa cabeça nessa vibe nessa energia a pessoa amada vamos lá a pessoa amada a pessoa que você conhecerá porque na grande maioria o que eu falei é gente nova mas enfim a pessoa amada é uma pessoa um pouco mais complicada no modo de lidar lembra que eu mostrei a carta dos pássaros eu falei você precisa ter mais diálogo com essa pessoa e eu falei depois eu vou te explicar melhor enfim porque é uma pessoa de comportamento mais irredutível sabe aquela pessoa que tem opiniões e é difícil você levar ela por um caminho por conta das opiniões dela aqui fala assim que a tendência é que você conheça uma pessoa que tem opiniões de vida diferentes da sua e você vai ter que ter muita sabedoria para conseguir conciliar o seu mundo com a mundo da outra pessoa a sua visão com a visão da outra pessoa ninguém tem a mesma cabeça lógico mas aqui as diferenças são mais fortes e exigem de você mais negociação mais conversa interessante porque agora eu percebo que aquela mensagem que eu passei agora a pouco faz mais sentido ainda olha que coisa né e coisas que a gente só vai percebendo no decorrer da leitura que mensagem já lembra que eu falei você não pode pensar no relacionamento 100% de um único jeito e aí aqui agora vem essa mensagem a pessoa tem opiniões diferentes muito provavelmente essas opiniões são a respeito de como vocês devem se relacionar tá então às vezes você acha ai eu quero alguém para já ter uma coisa mais séria às vezes a pessoa não está com essa cabeça às vezes a pessoa tem outro planejamento de vida N são as possibilidades mas aqui já fala de diferenças entre vocês tá e aí a necessidade de você não pensar o relacionamento 100% dentro de uma caixinha dentro de um quadradinho ali senão isso vai dificultar mais a sua vida mas enfim falei isso pra você dê essa dica dê essa sugestão Giato tem como firmar uma relação tem como firmar uma relação muito longa com essa pessoa lembra que eu tirei a carta da árvore eu falei tem árvore que vive mais de 2 mil anos e lembra que eu falei a árvore demora para crescer mas quando cresce demora para morrer você vê como as mensagens se encaixam perfeitamente por quê? porque você vai ter que ter essa sabedoria de que olha as coisas vão mas elas vão devagar então você não pode apressar ou você não pode querer quadricular alguma coisa com tanta força ainda mais quando a outra pessoa não tem a mesma opinião não tem a mesma cabeça então aqui é uma pessoa de cabeça diferente que vai criar as coisas no tempo diferente entre vocês em um tempo diferente e você vai ter que entender se é uma pessoa compreensiva e tirar um pouco esse padrão da tua cabeça de às vezes querer porque aqui na verdade você quer acelerar a vida amorosa quero ter uma relação mais rápido de modo mais rápido quero construir minha vida amorosa de modo mais rápido ou quero fazer certas coisas no amor de um modo mais rápido a grande maioria é realmente casar construir família mas aqui uma minoria pode ser que seja no sentido de aí eu só quero me conectar firmar algo mais sólido com alguém um namoro por exemplo de modo mais rápido só que a pessoa não está com essa velocidade toda ela tem os prós e contras dela ali você vai ter que saber dialogar com ela ok então é isso que traz mas aqui a vida sexual também é uma coisa que vocês vão precisar adaptar um pouquinho aqui dá a sensação que também vocês tem um outro ritmo na verdade são duas pessoas com ritmos diferentes mas que se você tiver paciência você vai conseguir encaixar as coisas entre vocês tá mas enfim deixa eu tirar o conselho aqui pra você carta 5 de paus já vou explicar o que ela significa pera lá e carta página de ouros ok carta página de ouros página de ouros é o início o início de uma fase o início de colocar algo em prática que é no sentido assim de que você tem que ter essa sabedoria do início e também é a paciência de entender coisas que ainda não atingiram certa maturidade essa carta fala da imaturidade ou seja coisas que precisam de mais tempo é a árvore é a sementinha que precisa de tempo pra crescer então aqui toda hora fala pra você precisa ter paciência entender que as coisas vão exigir de você mais sabedoria para o processo de maturação e carta 5 de paus o 5 de paus é a carta da briga tá eu tenho um outro baralho que essa carta é representada por umas mulheres uma arrancando o cabelo da outra uma com o pau na mão querendo sentar o pau na outra enfim porque é uma carta de briga que aqui fala mas aqui não é pra você discutir brigar bater boca não é esse tipo de coisa é o seguinte você tem que ser uma pessoa preparada para lidar com o divergente preparada para lidar com as opiniões contrárias da outra pessoa e saber entre aspas vencer ela dentro do diálogo porque entre aspas porque se vencer não é no sentido de convencer a pessoa porque dentro de toda a leitura aqui eu entendo que é muito difícil convencer essa pessoa no curto prazo é o que eu disse essa pessoa não tem a cabeça que você tem no curto prazo mas aqui esse 5 de espadas é você saber se colocar diante das diferenças entre vocês a ponto de que você saiba lidar com as diferenças entre vocês entendeu e confrontar uma ideia com a outra mas não é confrontar no sentido de brigar ai eu quero desse jeito fulano quer do outro é confrontar no sentido assim de de encontrar o encaixe entendeu é no sentido de procurar onde que as opiniões de vocês se encaixam e acima de tudo eu tenho certeza a divergência principal na grande maioria dos casos é essa coisa de você querer uma relação de modo mais rápido e a outra pessoa não se for esse o seu caso saiba que essa pessoa vai cedo ou tarde se você souber conduzir ela querer uma relação muito séria séria pra sempre durar talvez pra essa vida toda porque tudo depende de como você vai conduzir se você souber conduzir é um relacionamento pra durar assim até os aninhos de idosos aí de vocês ok porém é o que eu disse a árvore demora pra crescer depois que cresce demora pra morrer então o começo é mais difícil o começo vai exigir a sua fé porque a mesma coisa é quando a gente coloca a semente na terra e então coloca lá o adubo coloca tudo certinho você passa muito tempo aguando aquela semente sem ver ela brotar entendeu porque ela mesmo que ela brote ela brota dentro da terra demora um tempinho depois ela sai da terra ali você começa a ver a plantinha então existe o tempo que é o tempo da fé que você precisa ter que você precisa cultivar esse amor esse sentimento essa conexão pra que no futuro você veja a plantinha nascer brotar ali pra fora da terra e ver que então algo está em construção a mesma coisa que na vida amorosa você vai ter esse tempo que você vai ter que conviver com a pessoa e ter fé de que as coisas serão construídas entendeu mas aí vai da tua paciência da tua sabedoria e do teu julgamento também essas são as previsões pra você a nível de amor eu lembro sempre pra você quem não é visto não é lembrado entendeu não adianta pode ter a melhor previsão de amor aqui pra você se você não se abrir pra vida amorosa se você não ir a festas não ter aplicativos não estar uma pessoa aberta sabe comentar com as pessoas com as amizades e tudo mais que você tem interesse às vezes a amiga fala pra outra amiga que tem um amigo que apresenta pra você enfim então você tem que se abrir senão essa energia não se manifesta não vai se manifestar eu posso me citar como exemplo meus signos entra mês sai mês é só maravilha no amor e eu continuo só lemio sozinho mas por quê? porque eu não me abro então aí eu me fecho e não aproveito a fase então você mas porque eu não quero mas você se você quer abra-se e aproveite a fase entendeu porque se você não se abrir vai ser igual eu nada vai acontecer se bem que mesmo eu não me abri em umas coisas aí às vezes querem acontecer mas eu não deixo acontecer mas tem que facilitar ok? e agora eu vou a você que já se relaciona amorosamente então você que já se relaciona amorosamente mesmo você que não se relaciona eu sempre digo dá uma olhadinha no que eu vou falar daqui pra frente porque às vezes eu tenho algumas intuições algumas coisas que eu falo que também cabem pra você e você que já se relaciona e está vendo essa parte pra quem já se relaciona pra casais compensa você dar uma olhada também na parte de solteiros porque tem coisas ali que às vezes eu falo por intuição e que também cabem na tua vida mas apesar que tudo que eu falo pra solteiro serve pra você a única coisa é que a situação já está acontecendo e já é com aquela pessoa que você está ok? ai jato eu tô conhecendo uma pessoa onde eu me encaixo veja a previsão aí e vê qual mais se encaixa se é mais a previsão de solteiro ou se é de previsão de casado mas geralmente o que vai mais se encaixar é a previsão pra casais porque aí você já está desenvolvendo um contato com a pessoa entendeu? mas enfim vamos lá você que não você que já se relaciona a mesma coisa lembra que eu disse ali no comecinho da parte que eu falei no sentido geral você quer aprofundar esse relacionamento você quer que a coisa se torne mais séria você quer que a pessoa assuma mais responsabilidades dentro da relação ai olha você não me ajuda dentro de casa não me ajuda a cuidar dos filhos ou não está dando um bom dinheiro pra mim pra gente poder se organizar melhor seja qual responsabilidade for porque a responsabilidade ela engloba tudo aquilo que vocês fazem juntos é o compromisso que cada um tem de contribuir com o relacionamento é isso que eu falo de compromisso de responsabilidade ok? então não importa ai jato mas a gente tem 50 anos de casados não tem problema tem sempre alguma coisinha ali que precisa ser acertada a nível de responsabilidade entendeu? e aqui o que você quer é esse acerto tá? tem muitos aqui que as vezes não moram juntos se você é um casal de namorados ai não moramos juntos muitos aqui de sagitário já estão naquela fase de quero morar junto e as vezes é esse o problema ai eu peço pra ele eu falo pra ele mas parece que ele não quer porque aqui o que tem na energia é que você quer uma coisa fulano quer outra mas resumindo você quer mais responsabilidade dentro desse relacionamento e dá a sensação que a outra pessoa ela fica encontrando motivos para não fazer as coisas do jeito que você quer e para não arcar com as responsabilidades que você quer que ela arque entendeu? então aqui tem uma certa dificuldade de responsabilidade ai eu na minha visão minha esposa meu esposo tinha que cuidar melhor dos filhos ele deixa tudo pra mim e ele não cuida direito então eu bato na tecla que ele tem que ter mais responsabilidade com o filho mas ai ele bate na tecla que ele não não acha que tem que ser assim ele acha que é a mulher que tem que cuidar do filho porque é mulher tem gente que é assim que pensa desse jeito enfim só se ter um exemplo mas pode ser qualquer outra coisa ai ajudar na limpeza da casa ajudar com mais dinheiro pra dentro de casa pras compras pra fazer isso pra fazer aquilo o que quer que seja então aqui há essa divergência de responsabilidade você quer que a pessoa assuma responsabilidades que ela não quer assumir e ai vai da sua capacidade de negociar com ela de saber onde vocês vão chegar a que passa o que vocês vão dar aqui fala assim que é uma relação que tem assim pra ser muito longa entendeu então também não 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 sente o pau por qualquer coisa pelo amor de Deus não estou incentivando ninguém a sentar pau é só jeito de dizer mas não sente o pau em ninguém aqui porque essa relação ainda tem muito a dar a dar e vender ainda tem muito a distribuir na tua vida saiba lidar com paciência a respeito das divergências entre vocês agora acho difícil você conseguir fazer a cabeça da pessoa pelo menos não a curto pelo menos a curto prazo é difícil agora a longo prazo talvez talvez aqui diz que com muita insistência talvez no longo prazo esse talvez é porque com muita insistência tem coisas que só dependem do nosso comportamento então não tem como dizer que vai acontecer porque só vai acontecer se você souber ter uma boa conduta de insistir mas insistir por meio da negociação este conselho aqui já vale pra você nem vou tirar novas cartas qual que é o conselho primeiro a sua relação tem muito que amadurecer que é o que a carta do página de ouros fala não adianta tem que amadurecer ah mas é um relacionamento de 50 anos tem coisas amadurecer do mesmo jeito ok então tem que amadurecer é a carta 5 de paus ela diz também que até um é até um agora uma coisa na intuição na reflexão uma informação a mais que também serve pra quem não se relaciona mas o naipe de paus ele é o naipe também da energia significa o que? você precisa ter energia pra ter disposição pra não se deixar levar pela conversa do outro ou seja você tem que marcar presença você não pode ai tô cansada eu peço ele não faz eu falo ele não quer é claro que você vai ter que saber negociar mas você também não se não pode se deixar levar pelo cansaço você tem que ter energia e disposição para fazer as coisas dentro dessa relação e fazer o que? negociar é porque de começo a negociação não vai pra lugar quase que nenhum sabe você vai querer conversar ai a gente tem que ser assim você vai ver que não tem muito resultado mas isso é com o tempo é com a insistência aos poucos você vai plantando aquela semente na cabeça da pessoa até que no futuro uma hora ela vai te dar razão de que tem que ser mais ou menos do jeito não vou dizer que é exatamente do jeito que você quer porque isso nem diz aqui nem que sim nem que não mas que pelo menos uma hora essa pessoa vai chegar a um consenso mais positivo com você mas que não é pra agora tá? não é pra agora enfim vai ter que aprender a lidar com as diferenças entre vocês e ter que ter paciência não se deixar levar pelo cansaço entender que essa relação ainda tem muito que amadurecer basicamente é esta a previsão pra você mas enfim estas são as previsões pra você a nível de amor agora eu tenho que ir para quem quer o ex quer voltar com o ex então tenho coisas a dizer sobre esse ex hein Giatto esse ex quer voltar comigo esse ex quer voltar com você quer voltar com você só que esse ex ele quer ele não quer voltar de qualquer jeito ele quer voltar de um jeito pra renovar a vida entre vocês ele quer voltar de um jeito assim que sabe quando a pessoa coloca na cabeça ah eu tenho que fazer isso mas eu tenho que fazer de uma vez por todas eu tenho que entrar nessa piscina mas eu tenho que entrar nessa piscina de corpo inteiro e não entrar só pra molhar os pezinhos e depois sair então ou seja eu tenho que entrar nessa relação com a pessoa de corpo inteiro e não pra ficar um pouquinho e depois ciscar só pra ciscar igual a galinha não é ciscar um pouquinho e depois vai embora então essa pessoa ela tem um pouco essa cisma de perfeição lembro a você que quando eu falo de ex é só pra quem tem interesse em ex você não tem interesse em ex aquela vontade de voltar com o ex se você não tem essa vontade não é pra você essa previsão essa previsão não tem sentido com você porque você não tem energia de conexão com a pessoa tá mas aqui pra você essa pessoa quer voltar só que é aquela coisa que ela quer voltar pra ser uma coisa grandiosa pra se jogar de cabeça e mergulhar bem fundo entendeu no relacionamento então não é uma coisa que a pessoa quer fazer de qualquer jeito e de qualquer modo e você você tem uma impressão um pouco errada da pessoa porque aqui diz que você tem observado tem observado ou no decorrer do mês de março vai observar essa pessoa de algum modo seja por redes sociais seja buscar saber da vida da pessoa o que quer que seja e você você enxerga que essa pessoa ela está muito inerte ela não se mexe ela não faz muitas coisas mas aqui diz que ela não faz porque é isso daí ela está esperando a hora certa pra mergulhar de cabeça ela não quer fazer aos pouquinhos entendeu se esse isso essa ai já tu tem outra pessoa como estão as coisas com essa outra pessoa deixa eu ver aqui é tem vários defeitos essa relação com a outra pessoa com a rival a rival ela é espertinha sabe ela tem um certo jogo de não tanto de manipulação mas de saber aproveitar da pessoa é que traz que a rival ou o rival se aproveita da pessoa e a pessoa que com certa ingenuidade entra no jogo da rival então também tem isso quando eu disse essa coisa de a pessoa quer vir pra você mas ela quer vir pra você por completo também pode ter a ver com isso às vezes ela quer tentar as coisas com essa rival pra se não der certo então ela estar completa pra você pra se jogar em algo com você entendeu porque também tem essa interpretação aqui então em todo caso essa pessoa não quer fazer de qualquer modo mas que ainda existe sentimento entre vocês com a absoluta certeza que existe isso tem isso é inegável mas deixa eu tirar o conselho dois de copas olha que carta linda carta dois de copas é um casal se você reparar o desenho ó você reparar no desenho e a carta pagem de paus outro pagem que o pagem como eu sempre falo é uma carta de imaturidade que fala que algo precisa ser amadurecido tá então aqui existe desejo entre vocês esse desejo precisa ser amadurecido que é o que o página de paus fala precisa ser amadurecido precisa ser solidificado as coisas a química a atração pra atrair cada vez mais essa pessoa até ela vir até você isso precisa ser mais amadurecido como amadurecer isso dois de copas não se distancie da pessoa marque presença sabe só que se marcar presença por exemplo mora perto da pessoa é sempre que puder passar ali por aquela rua quando você for fazer alguma coisa sabe é não fechar a sua rede social ai bloquear a pessoa da rede social não deixar tudo no privado a pessoa não consegue nem ver não você tem que criar um clima auspicioso ou seja atraente um clima que chame a pessoa que é o que esse dois de copas está pedindo pra você um clima acolhedor porque esse desejo o desejo que é o que o página de paus fala o desejo existe entre vocês só que ele precisa ser amadurecido e esse amadurecimento vem através dessa ligação que você fortalece entre vocês dois entendeu o naipe de copas também é o naipe dos sentimentos que fala também que você precisa criar vínculos emocionais com essa pessoa criar vínculos emocionais é não necessariamente é se jogar pra pessoa se declarar porque aqui eu nem estou sentindo que é pra fazer isso aí é a minha intuição que está falando o que eu estou sentindo é que você tem que despertar esse interesse na outra pessoa de um modo mais discreto sem se jogar pra pessoa é o que eu disse às vezes deixa alguma coisa em aberto lá na sua rede social não deixa tudo no privado pra pessoa ver coisas que são indiretas pra ela desbloqueia passa passa em frente a casa dela enfim tem que ser coisas que aos poucos fortaleçam fortaleçam essas coisas aos poucos fortaleçam o vínculo emocional que existe entre vocês porque vínculo existe só que ele precisa ser fortalecido precisa ser amadurecido ok essas são as previsões pra você agora eu vou pra você que tem rival você que tem rival eu já falei pra você ali você que se relaciona eu falei na parte de casais entre você e a pessoa amada agora essa rival ela se aproveita ela é aproveitadora é aproveitadora fulano dá o dedo ela quer a mão é fulano dá a mão ela quer o braço fulano dá o braço ela quer o corpo inteiro é esse tipo de pessoa pelo menos nesta fase neste mês tá então já é uma pessoa um pouco aproveitadora exploradora entendeu e que não joga limpo joga sujo seja por meio de fazer drama ou seja por meio de fazer algum joguinho ou seja por meio de colocar pressão mas aqui é mais no sentido de colocar um pouco de pressão psicológica aqui na grande maioria dos casos é a pressão psicológica tá aí a pessoa amada vamos lá ah jato a pessoa amada gosta da rival gosta mas também não tá aquela coisa viu sabe como se a pessoa tá levando a pessoa leva as coisas como uma aventura também e vou te dizer uma coisa a rival ela acha que ela controla a pessoa amada mas ela não controla não a pessoa amada ela está a hora que der na telha que ela larga que ela vai embora ou que ela faz alguma coisa de diferente ela faz ela só tá fazendo o joguinho da rival porque corresponde ao interesse dela é isso que sai aqui na previsão ok então é basicamente isso já essa pessoa gosta mais de mim ou gosta mais da rival olha aqui sinceramente essa pessoa preciso te dizer que essa pessoa ela gosta mais é dela pelo menos nesta fase da vida entendeu não vejo muito muito gostar nem para com você nem para com outra pessoa aqui diz que ela ela quer o que favorece a ela e ela gosta primeiramente é dela primeiramente dela segundamente dela e terceiramente dela entendeu ou seja ela em primeiro segundo e terceiro se vocês entrarem você e a rival vocês entram em quarto porque a prioridade exclusiva aqui é ela ela quer colocar as condições dela ela quer que as coisas sejam do jeito dela aqui com respeito a rival ela procura a rival quando nadar na cabeça dela entendeu a menos que caso ela já more junto com a rival com a pessoa lá rival aí quer dizer que ela ela dá espaço para outra pessoa seja para conversar ou para ter relação sexual ou para alguma outra coisa quando dá na telha que não é sempre porque aqui fala que não é sempre tem vezes que essa pessoa amada não dá nem ouvidos para outra pessoa ignora a outra pessoa passa longe da outra pessoa volta a dizer mesmo se morarem morarem juntos tá porque tem gente que mora junto e nem convém nem sentar para conversar não senta para conversar então não é porque mora junto que necessariamente tem ali muito contato ok então enfim essas são as previsões deixa eu tirar o conselho para você carta da força perfeita carta e carta dois de espadas carta perfeita também aqui para a sua situação ó carta da força você tem que ser uma pessoa forte não adianta tem que ser forte para saber lidar com essa pessoa e a força é uma mulher dominando um leão ou seja essa pessoa lá é um leão ela é rebelde você vai ter que ser forte para dominar essa pessoa mas quando eu digo ser forte não é através da brutalidade é na negociação que é o que eu falei lá na parte de casais que depois é só você ver a carta dois de espadas sabe o dois de espadas não adianta não tem como ser diferente é uma carta que fala que as coisas não tem como ser diferentes entendeu então você tem que saber lidar com as coisas como elas são ela também fala muito que a pessoa amada não te ouve muito essa é uma carta nesse sentido entendeu e que você vai ter que aprender a lidar com a situação ter o seu gingado ali mas não perder a força não perder o ânimo não ser vencida ou vencido pelo cansaço porque aqui a outra pessoa vai tentar te vencer pelo cansaço ok essas são as previsões para você que Deus te abençoe agora está na hora do geato ir embora e até a próxima te aguardo nos outros vídeos espero que tenha deixado o teu like bênçãos alma querida alma bendita e até a próxima bike e e e e e e e